Olá, o meu nome é Yannicka e eu sou a sua professora de Almal. Hoje eu gostaria de ensinar a vocês a declinação do verbo ser, sein, em Almal. Vamos lá! Gente, vamos lá! O infinitivo, claro, se chama sein. Sein é ser, em português. Às vezes pode ser também estar. Começamos com a declinação. Primeira pessoa. Eu sou. 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 Eu sou.